MÚSICA Fala pessoal, bem-vindos a mais um Let's Play do Monster Hunter World. Deixa eu mostrar aqui pra vocês já, galera, uma coisa bem engraçada, né? Que eu ganhei na versão Deluxe, né? Você ganha esse Gesture aqui, ó. Fica muito bacana. Já vamos fazer tipo um aquecimento aqui, né? Pra quest que tem à frente, né? Ai, que barato. Galera, eu tô com... Como vocês estão vendo aí, eu tô com o set do Pukei Pukei. E eu tô com uma GS ali, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui detalhadamente o que que tem, né? Tô com a lâmina de Jagras, galera, com 528 de ataque, né? Apenas isso, uma fiaçãozinha bem tranquila ali. Tô com o set do Pukei Pukei. Eu tenho resistência a veneno. Eu tenho aqui reforço de ataque, né? Também. Eu tenho ataque de veneno também. Se eu tivesse com arma de veneno seria bem interessante, né? Eu tenho prolongar item ali, né? Que prolonga a duração dos efeitos de alguns itens. Eu tô com bênção divina aqui. E tem uma chance aí, uma pequena chance de eu tomar menos dano, né? Conforme eu vou apanhar dos monstros aí. Isso aqui aumenta a quantidade de ervas, né? Itens que eu pego no mapa. Recupera a vida aos ares poríferas, que devem ser umas plantas, né? Que tem esporos, que você passa perto dela e ela solta aquele esporo, né? Então tem a capacidade de encher um pouquinho de vida, né? Vamos lá, galera. Vamos partir aqui. Deixa eu ver uma coisa. É isso, né? O melhor tipo de missão, né? A gente vai ter que... Vamos lá. Vamos fazer essa missão especial aí. Só esperar ela ficar pronta. Enquanto isso, vamos dar uma volta lá do outro lado, né? Vamos lá pegar aquela nossa comida, né? Não é nada legal aí. Vamos pra cantina. Não é nada legal ir pra uma quest sem ir preparado, né? Vamos lá. Vamos comer aqui no... O chefe, né? O chefe, né? É um dos melhores NPCs desse jogo, na minha opinião, galera. Esse gato tá muito badass. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Mais ataque, mais resistência elemental. Ó, a quest já tá pronta. Vamos pegar mais ataque logo aqui pra gente já... Partir pra quest. É isso aí, galera. Vamos lá. Vamos chamar aqui o bichinho alado e levar a gente pro campo de batalha. Eu tenho feito aí, galera. Essas quests aqui, na verdade, eu já cheguei a fazer, né? Até pra eu poder informar melhor aí na minha série, né? Eu tô jogando com dois personagens, né? Um eu uso pra série, o outro eu uso pra poder farmar e pra poder treinar também um pouco mais com as armas, né? Até pra eu poder mostrar aí um gameplay de qualidade melhor. Ah, ok. Got it? Ooh. Tá aí, galera. Chegamos aqui no Irmo Salva Agulha, né? Ah, tá. Beleza. Eu nem consegui dormir direito ano de passada, mas posso esperar para ir ver essa nova pista. A slag foi encontrada na área deserta do Wild Spire. Guia-nos lá, seguramente, parceiro. Ah, demorou. Tá, eu tenho que guiar eles com segurança, né, galera? Só que enquanto eu vou guiando, eu não vou ficar parada, é claro que não. Eu vou ficar só observando eles e eu vou pegar aqui uns itens, né? Eu já fiz essa quest. Opa. É, realmente, tudo bem seco, né? Tem um ecossistema próprio aqui, né, no caso. Então vai ter monstros aqui que são específicos dessa região, né, galera? Isso é uma coisa que eu adoro sobre Monster Hunter, né? Que você tem vários mapas ali que tem monstros que são presos por uma região, né? Eu vou pegar isso aqui. Ai, pessoal. Ai, tudo bem. Temos que ir à perna de praia agora. É... Eu dou uma paradinha de falar aí, galera. Enquanto eles estão falando sobre história, né? Agora eles já falaram vamos logo, né? Estou dando uma apressada ali. Eu estou pegando tudo que eu vejo aqui pelo mapa, galera. É aquela ideia que eu falei, né? Você já... Vai apertando bolinha em tudo. Já peguei aqui mais um item também. Olha aí! Inseto? Isso é algum tipo de beijo? As criações aqui são criaturas muito resilientes. Eles se adaptam muito bem. Mesmo as plantas têm aprendido a sobreviver. As frutas que espalhadas por toda a área têm uma folha difícil que ajuda a retornar a mistura. Ah, realmente. Eu consegui. Podemos ter um descanso agora? Olha! A Wild Spire! É onde vamos encontrar o que nós tínhamos. Mas ainda temos um caminho para ir. Bem, vamos lá! Na verdade, o descanso pode ser pior. Isso é tão pesado! Eu pego um item e solto o outro, então tá com um deles só, né? Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Ó, temos mel aqui, ó. Mel é sempre bom. Opa! Opa! Eu... você ouviu isso? Todos, sejam cuidadosos. Meus preguntei para nós, parceiro? Vamos lá, então. Deixa eu dar uma olhada, né? Eu sou a caçadora do grupo, estou... aqui para proteger mesmo, né? Olha! Vamos deixar aqui o lampejo de cápsula pronto, de certa forma. Deixa eu equipar, né? Não! Me diga! Arathion! É um Arathion, galera! É um Arathion, galera! É um Arathion! Aí, galera! É um Arathion! Você não sabe o que isso significa, meus amigos! Em tempos como esses, é... importante... ...e... 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 Pode gritar! Agora, toma! Você pode usar sua espalha para criar algum tipo de sucesso e distrair... ...al Yahichi! Olha! Era para eu distrair o monstro! Rapaz! Boa! O importante... Deixa eu ver se eles estão em segurança... Beleza. Eles passaram ali, já, né? Eles só precisavam fazer aquela pequena curva... ...e eu acabei montando no monstro, galera! Eu pensei... Eu juro que eu pensei que era para eu enfrentar de certa forma, né? Capaz! Deixa eles correm! A gente vai derrubar a Hatcha. Beleza, agora vamos sair fora. Porque a nossa quest não é lutar contra a Hatcha, galera. A gente só precisava distrair ali, né? Então uma derrubada ali destruiu bem, né? Depois que eu voltei na Hatcha, eu ouvi o carinha falando ali, né? Você pode utilizar o Slinger Shot para poder distrair ela, né? No caso, eu só precisava atacar o Slinger Shot para o outro lado, né? Para distrair ela, né? Só espero que ela não venha atacar aqui, né? Mas ela poderia proporcionar a comissão com dados valáveis. Hunter, eu não poderia te preocupar por um sample, poderia? Tentar pegar o urubu aqui. Parece um urubu. Eu estava sabendo que Zora Magdares era uma espécie enorme! Mas eu estou em choque sobre o quão gigante ele realmente é! É, realmente, Zora Magdares é muito grande! Mas está passando as medidas de todos os registros da Guilda. Eu me pergunto... Quanto tempo demorou para essa criatura crescer, né? Ficar desse tamanho? E aí? Realmente, né? Deixa eu equipar de novo aqui. Vou pegar um desse aqui. Aí! Estava olhando para o lado errado. Abutral! Abutral! Realmente é um... Espécie de urubu, né? É um abutri ali, né? Os bichos estão correndo. Estão com medo aqui, ó. O que será que está acontecendo? Será que eles viram a Rátia aí? Ou algum outro monstro? O que será lá fora, pode ser perigoso para nós também. Temos que tomar cuidado. Finalmente. Tudo aqui. É um muco gigante. É um muco gigante. É um muco gigante! É absolutamente enorme! Que espécie magnífico! Estamos quase lá! Keep it up! Parece que eles já visualizaram alguma coisa ali que eu não estou vendo. A evidência está dentro! Você fez uma pedra, John. Ah, tá! Tem uma pedrona lá na frente, galera. Incandescente. É isso que eles estavam vendo já, então, né? Vamos ver que tipo de presente que o Zora Magdaros deixou para a gente, né? Vamos lá, né? Vamos ver aí que tipo de presente é esse. Opa, vamos lá. Música É isso que eu vou fazer até o próximo dia. Não há descanso? O que é isso? Jumpe-se, Jegis! É um barril! Fala para o seu lar! Fala para o meu lado! Fala para o meu lado! Vamos lá! Finalmente encontramos o monstro com a Hoff! Ele que a gente vai enfrentar agora! Vamos lá! Não se preocupe! Eu vou manter o meu lado do Hermes! Eu fico... Ai, caramba! Vamos lá! Alombrada! Pegou no rabo! Não era para pegar! Tem que sair da frente rapidinho! Porque o barrope já vem com tudo! Vou tentar montar nele, galera! Para conseguir mais dano! Opa! Não deu certo! Deixa eu ver se consigo dar aqui! Alombrada! Tomei alguma coisa ali! Não sei nem o que era! Alombrada! Espadada! Nossa Senhora! Tem um diabos ali! Não venha para cá, diabos! Por favor! Espera aí! Não está dando muito certo! Ele está se mexendo demais! Esse é um golpe muito lento de se fazer! Mas eu sou insistente, galera! Vamos aumentar a montaninha! Vai! Nossa! Olha o tanto de dano! Agora ele sentiu! Desce ele com a espada para baixo, galera! Dá muito dano isso aí! Agora pegou um só! Mas pegou uns 15 de dano ali! Vamos lá! Agora pegou em cheio! Estou dando completo aí! Eu quero o mount! Opa! Deslizei aqui sem querer! Espera aí! Espera aí! Vamos ver se eu consigo alguma coisa aqui! Está muito alto o rabo dele! Ele pegou uns 38 de dano ali! Essa parte ali da... Do rabo dele! Entre o rabo e as pernas ali, na verdade, né? Parece que é o ponto fraco dele! Aqui na frente você vê que o dano fica branco! Eu estou ali na parte de trás? Deixa eu ver! Ah, não! Espera aí! Não é no rabo! Deve ser nas patas! Mas... Também não! Vamos ver se agora dá certo! Olha isso galera! 141 de dano! É... Outra coisa que eu posso fazer também é cancelar o meu ataque com a ombrada! Aí, ó! Combrada nele! Ah, e ele cancela meu ataque com a cabeçada, né? Hahaha! Essa ombrada ela está muito boa! É... Eu estou pegando as manhas aos poucos de como utilizar ela, galera! Aí, beleza! Ele deixou eu afiar! Ai, 48! Acho que é na região baixa dele ali, né? Próximo da barriga! Essa patinha aí que deve ser o ponto fraco! Deixa eu pegar isso aqui! Pode passar! Pode passar! Tenha vontade! Pode passar! Pode passar! Pode passar! Pode passar rapidinho! O principal é esse, galera! Mas eu preciso acertar esse que está valendo! Olha lá! Mesmo acertando ali no ponto fraco, ainda tirou ali um belo dano, né? Está saindo fora já! Vamos lá! Persegui ele! Deixa eu ver se eu consigo alcançar ele aqui, galera! Está bem dando ali ainda, né? Errei, né? Era para eu ter dado aquele golpe de slide para ver se eu conseguia montar! Bom, vamos aproveitar para pegar um pouquinho de minério! Porque eu estou precisando farmar muito, né? Eu faço muita arma, muita armadura também! Então, tenho que aproveitar essas chances aí para pegar uns minérios, né? Aliás, eu vou tentar, galera, fazer uns farms aí em live, né? Faz tempo que eu não gravo umas lives! Eu vou tentar ver se eu consigo fazer alguns farms em live! Vocês já veem também como é que faz os farms, né? Está bem tranquilo aqui para farmar as armas no Center World, gente! Beleza! Acertei o rabo! Já conta como um dano de mount, né? Ah, esse último aqui não dá para eu cancelar! Beleza! Calma, Barrofi! Aê! Finalmente consegui montar! Tomar cuidado! Nossa, está... Está bruto! Vou sair fora ali da cabeça para não tomar esse impacto! Vamos lá, galera! Opa! Quando ele faz esses golpes aí até ela ficar vermelha em volta, ó! A gente tem que parar de atacar, porque senão a gente perde muita estamina! Já estou com pouca estamina, já! Aê! Um, dois, três... Carregou o charge! Nossa, beleza! Espera aí! Um, dois... Ah, não! Não acredito! Perdi o dano inteiro, galera! Por causa do cenário! Está aí, ó! Mais uma lição, né? Oxe, já? Já? Já está falecido, já, galera! Olha lá, está mancando já! Coitado! É, realmente o Arrofe aí esperava um pouco mais, né? Pegamos aqui um item dele também, Lama Fértil! Isso aqui provavelmente dá para utilizar ali para poder colocar na fazendinha lá, né? Para poder fazer itens mais rápido, né? E mais itens também, mais quantidade também, né? Eu realmente não esperava que ele fosse mancar tão rápido, né? Eu imaginava que a gente tinha um pouquinho mais de quest, até porque... Esse vídeo já está bem grande, né? Por eu ter protegido o pessoal ali, né? Tudo mais... Então vamos lá! Ah, não queria que isso pegasse, mas pegou! Não tem problema! Vamos lá! 63 só! Eu não estou entendendo! Outra vez eu acertei ali na parte de baixo e pegou muito dano, pegou crítico, né? Agora pegou pouco! Olha lá! Agora pegou 27 ali nos bracinhos dele, né? Que eu dei a assombrada, mais ou menos! Ele não vai ficar quieto, né? Na cabeça eu sei que é um ponto fraco, até porque ela é bem rígida ali, né? Nossa, já quebrou minha chance de tentar mais um mount ali! Pera aí, pera aí! Nossa, fiquei tonto! Pera aí! Sai, vou lá! Tá bravo! Nossa, calma, calma! O bicho ficou bravo! Tentei tacar ali um lampejo e não consegui! Também não estava equipado! Beleza, conseguimos chegar! Vamos lá! Vamos ver se eu consigo um mount! Consegui um mount! Mas deu um dano ali! Deu 60! Nossa senhora! Deu um belo dano ali agora! Pera aí! Acho que agora dá! Pera aí! Pegou um! Pegou dois! Pegou dois! Infelizmente, pegou só no ponto fraco, né? Olha, você pode... Aqui eu dou só um gradinho e já ganhei 26! Tá aí! Finalizamos o Barrofi! Sem muita complicação aí! Foi até mais simples do que eu imaginava! Eu ainda não bolei uma estratégia muito... Bem eficaz assim com a... Great Swords, né galera? Uma coisa que eu vejo bastante gente fazer, né? Que eu tô tentando também! É... Dar esse último golpe aí, né? Que ele dá dois giros ali com a espada! Que é o golpe mais forte que tem aí na Great Swords, né? Mesmo... É mais forte até que o charge nível 3, né galera? Dá pra eu dar o charge nível 3! Dá mais um outro ataque! Olha lá! Eu dou um ataque! Aí eu posso dar uma ombrada pra cancelar se eu quiser! E tem esse aqui, ó! Que eu também... Eu não entendi direito como é que eu fiz agora também! É que dá pra cancelar ali o segundo... Com... Um... 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 Um charge meio... Deixa eu ver se eu consigo fazer de novo... É... Já errei já! É isso, ele... Você tem que pegar pro lado. Esse aqui é normal, isso é só sei fazer. Ah, cancelou bem na hora que ia dar o segundo hit! Tá, eu ainda tenho que aprender algumas... Algumas coisas aí... Alguns golpes, né... Com a... Opa! Apresentação aqui! O que é isso? O que significa que o Eldor Cross está em nós de novo. Os anos passam mais rápido, então eu posso contá-los. Eu, também, sou um um procurador, do Primeiro. Posso que eu te preocupar para compartilhar sua história com mim? Vamos encontrar um lugar adequado. Então, meus amigos estão bem. Prazer em. Parece que os bons escolas estão tão empolgados como sempre. Eu posso perguntar, você está acompanhando o monstro que derrubou essa grande escala? Eu também. Bem, parece que é tão fácil. Fiquei o caminho, encontre a verdade. Bem, é um prazer. Bem, você vai encontrar o meu campo. Eu acredito que vai ser de alguma forma. Para você. Vem, você vai ter muito. Para você e outros. Por favor, me enviando um mensagem ao seu congador. Eu sou seguro. Mas uma força me empolga e eu quero ver onde ela me leva. Se você também se sente muito empolgados, nós vamos atravessar mais um caminho. No final da tudo. Isto era quem eu pensei que era? Encontramos ali alguém da primeira fota, né, galera? Alguém que também está procurando os Oramagdaros, né? Então ele vai, com certeza, aparecer mais pra frente aí na história, né? Que foi exatamente o que ele falou, né? Se você continuar seguindo os passos, a gente vai se encontrar novamente, né? Beleza, pedregulho entregue, adicionado os ingredientes. Peguei ali alguns itens. Então vamos voltar aqui, galera, pra vila. E vamos ver o que que tem aí, o que que vai rolar dessa história aí, né? A gente foi aí no Hermos Salva Agulha, né? É o Wide Spire Waste, né? Em inglês e o Hermos Salva Agulha em português. A gente foi aí, conseguiu pegar uma amostra aí, né? Dos Oramagdaros. Uma amostra que é uma pedra bem grande, né? Que eles levaram ali uma pequena carruagem pra trazer de volta, né? Essa pedra. Realmente, bem engraçada, porque deve pesar demais isso daí, né? E são uns tiozinhos ali, e a assistente, né? Pra poder levar. Bom de ver você. Hum. Ah, e sabemos mais um dos próximos alvos, né? Desde sua partida, estivemos mapeando as evidências e coletando pelo continente. Estiveram investigando, né? Ah, olha lá. Os cientistas estão quase conseguindo localizar o Oramagdaros. Ah, beleza. Um dos cientistas se separou da escolta, né? Beleza. Tá, beleza. Vá para o Hermos Salva Agulha imediatamente, né? Que ele falou em inglês ali, né? Vá para lá imediatamente. Bom, a gente vai imediatamente no próximo episódio. Galera, espero que tenham gostado aí dessa caça aí ao Barrofi, né? Ainda não consegui demonstrar aí todo o potencial da Great Sword, porém, né? Mais pra frente aí eu vou estar mais treinado e eu vou conseguir aí demonstrar com mais clareza, né? Espero que tenham gostado aí, galera. Se gostou, deixa aquele like, galera. Se inscreva no canal, né? Caso queiram acompanhar essa série do Monster Hunter World e outros que estão rolando aí também, né? Como a do Monster Hunter 4 Team-Mate, que é outro jogão. Nos vemos aí na próxima caça, Hunters. Falou! Fui!